Fala família, beleza? Eu sou o Giancarlo e nesse vídeo eu vou gravar aqui algo diferente. Tô aqui em um apartamento aqui no Leme, quem é carioca sabe onde fica. Vem e tirei o dia pra relaxar, na verdade. Já dei um rolê na piscina, dei um rolê na praia, poxa, já comi um pouco também e agora eu vou gravar um vídeo aqui pra você pra te ajudar a ter um pouco da liberdade financeira que eu tenho, beleza? Então vou dar quatro formas. Dessas formas vão ser juntadas a parte do marketing digital e mais outras coisas também. Mas vai te ajudar com certeza se você quer ter sua independência financeira, ganhar uma renda extra, ou seja, se dedicar em algo que você tenha mais liberdade pra estar que nem eu que tô aqui, beleza? Conseguir sustentar isso, né? Que no Leme não tá você só vir, mas conseguir sustentar isso, a qualidade de vida. Poder fazer o que você quer, ter tempo pra tudo. Então essas profissões que eu vou passar pra você aqui, elas vão te dar uma liberdade. Então fique no vídeo, assista até o final que esse conteúdo aqui é um conteúdo muito forte, eu sei que vai te ajudar. Vamos que vamos. Pra início, eu vou falar pra você aqui que tudo que eu vou passar aqui, eu já fiz um pouco. Mas não recomendo que você faça de tudo, 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 porque é bem melhor que você foque mais numa área, que nessa área você vai focar e você vai conseguir ter resultados melhores. Porque imagina, várias áreas você tem. Se você focar em tudo, você não vai conseguir dar 100% na sua força em tudo. Então se você escolher uma, dê 100% nessa que vai dar bom. A primeira área que eu vou passar pra vocês é a área de loja online, dropship ou o que for. Longe online pode ser também chamada como e-commerce. Como é que funciona? Você tem um produto e você consegue seu elo de ligação entre a necessidade e o cliente. Imagina que você tem um cliente que precise, por exemplo, de camisas. Essas camisas aqui. Poxa, essa camisa aqui, inclusive, esse vídeo aqui vai estar patrocinado pela Crocuto, uma marca de regatas, camisas pra rapaziada. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Mas vou dar um exemplo exatamente dessas regatas. Nessa regata aqui, é uma regata que, na verdade, é uma camisa, né? Que ela é mais justa ao corpo. Colada pra quem é mais magro, ou então tem um corpo mais atlético. Várias pessoas querem ter essa camisa. Aí o que você vai fazer? Você vai ir atrás dessas pessoas pela internet, seja por anúncio, seja por várias plataformas digitais. Não precisa ser exatamente pagar por isso, porque tem o Facebook, Marketplace, tem o LX, tem o Instagram, tem TikTok, tem Twitter, WhatsApp. Várias formas de você chegar até essas pessoas e começar a oferecer. Aí quem a gente for no mesmo estado que você, você vai conseguir entregar em mãos, ou, se não, você vai enviar pelos correios. Mas por que eu joguei essa parte aqui de loja digital? Porque a loja digital, ela é escalável. Você pode, sim, ter uma escala muito grande. O que seria algo escalável? É algo que você pode jogar um número infinito de pessoas, e você não vai ter tanto esforço com isso. Por exemplo, essa regata aqui, eu tô botando aqui na internet. Você tá vendo nesse vídeo aqui no YouTube. Só que, poxa, meus vídeos dão uma remédia de visualização por vídeo, mais de 10 mil visualizações. Ou seja, mais ou menos umas 10 mil pessoas vêem isso aqui. Se as 10 mil gostar, imagina que eu vendo isso aqui pro 70 reais. Quanto dinheiro eu vou conseguir somente com isso? Parou pra pensar? Para pra pensar. Ah, 10 mil não vão ver. Beleza, 10 mil não, mas 5 mil. Parou pra pensar. 5 mil pessoas comprando uma brusa de 70 reais. 25 mil. Imagina se você faz isso aí em um mês. Fatura isso em um mês. Será que não vai te ajudar? Será que isso não vai dar a liberdade de você alugar um lugar desse? Ou então, até mesmo, fazer o que você quer da vida. Largar o emprego CLT de acordar às 6 horas da manhã, todo dia. Esse vídeo aqui é pra você. Beleza? Então, loja online é uma forma que você consegue sim ter o retorno. Vou deixar aqui o link aqui embaixo. Acredito que eu consiga algum curso relacionado pra isso, pra você com algum desconto. Porque eu recomendo que você faça um curso. É muito diferente você fazer pesquisa na internet ou então pagar o curso já direcionado. Então, tudo que eu vou passar aqui, eu vou procurar deixar um link de algum curso aqui pra você fazer aqui embaixo. Que te dê resultado. Primeiro foi a loja online. Beleza, ok. Loja online. Segundo vai ser o mercado de afiliados. O que que seria? É como se fosse um vendedor online. Você consegue vender coisas, inúmeras coisas, para pessoas do mundo inteiro. Beleza? Você consegue vender controle. Você consegue vender espelhos. Você consegue vender cursos digitais e tudo. Eu indico mais pra vocês pra que venda cursos digitais. Por quê? Porque é mais simples e você consegue ter uma gama maior, um leque maior, às vezes, do que você pode oferecer. Beleza? Um exemplo disso de afiliados. Como é que funciona? Tem várias plataformas. Tem a Monetize, Hotmart, a Eduz. O que que elas fazem? A pessoa tem um curso, né, na plataforma dela. E essa pessoa que tem um curso, ela disponibiliza vagas como afiliados. Como é que seria afiliado? Você vê um curso, por exemplo, de como gravar vídeo pra YouTube. Como crescer o seu YouTube. Inclusive, tem um curso sobre esse que eu vou deixar na descrição também. Como ter milhares de inscritos com o YouTube. Beleza? Aí você olha aquele curso, ele disponibiliza pra que você pegue esse curso e venda pra uma pessoa que precise, sabe? E quando você vender, você vai conseguir ter um retorno com isso. O retorno financeiro. Imagina. Um curso que você vende de 400 reais. Poxa, você consegue ter uma comissão de 200. Aí vamos dizer que você vende 10 cursos no mês. Quanto você vai ter pra vender 10 cursos no mês? Aí você vai falar. Poxa, mas eu conheço pouca gente. Beleza, mas quantas pessoas tem internet hoje? Quantas pessoas tem o Instagram? Quantas pessoas tem o TikTok? Quantas pessoas tem o Facebook? Cara, até hoje tem muita gente que tem Facebook. Quantas pessoas? Aí você bota uma meta de 5 pessoas, então. Mil reais. 5 não. Então, vou botar aí de 7 pessoas. 7 vezes 2, 1.400. Já mais que o salário mínimo. Se você vender 7 por mês, você já ganha mais que o salário mínimo. Você já tá mais habituado a ter liberdade do que uma pessoa que acorda 6 horas da manhã, tem que pegar o ônibus lotado, que tem que, poxa cara, viver uma realidade que é horrível. Chegar tarde de casa por uma bicharia. O marketing digital, essa parte de ganhar dinheiro pela internet, ela tá sendo a peça-chave, tá sendo a chave realmente pra você virar o jogo, beleza? E a minha função aqui é realmente te mostrar isso, fazer que você, ó, às vezes acorde e comece a ganhar dinheiro. Então, essa parte do afiliado é assim. Você consegue vender cursos de diversas áreas. Cursos de cabineiro, de YouTube, de como viajar, de como você conseguir se vestir melhor. Vender também, como vender na internet. Então, essa parte de afiliados é uma parte perfeita pra iniciantes no marketing digital que querem ganhar dinheiro e mudar de vida. Lembrando que nada é fácil, nada é fácil, mas é um ótimo caminho. Tanto como loja virtual eu tenho a minha, que se chama Wave Dicas, que eu vendo duregues, brusas pro pessoal, mais um lixo que é de homens negros. Eu tenho uma loja, beleza? E também essa parte de afiliado, também trabalho com afiliado, também. E vou indicar até um curso aqui embaixo pra que você consiga também trabalhar como afiliado e tenha também todas essas características, beleza? O terceiro é uma profissão que muita gente não sabe dela, mas que tá atrelada com a terceira e a quarta dica que eu vou dar aqui de rendas, beleza? Que seria o videomaker. Então, cara, o videomaker é uma pessoa essencial para gravar e editar os vídeos, sabe? Vou dizer, o videomaker, ele tá atrelado ao youtuber ou então alguém que grava conteúdos em massa, sabe? Por exemplo, eu. Eu tô gravando esse vídeo aqui, tá ligado? Nesse lugar aqui, bonito aqui no Leme. Mas eu não vou editar esse vídeo, eu vou mandar pra minha editora, que é a ETL. Ela vai editar esse vídeo aqui, vai aprontar ele todo pra me lançar pro YouTube. Cara, isso aí vai me adiantar de uma forma gigantesca. Então, pra quem tem e produz muito vídeo, o videomaker é essencial. E hoje que estamos na era digital, tá fluindo muitos youtubers, muita pessoa que produz conteúdo e precisa de um videomaker pra editar esses vídeos e deixar eles lapidados pra o foco que a pessoa tem, entende? Então, basicamente, o videomaker, eu não sei a faixa mais ou menos que ganha, mas não é um salário mínimo, é bem mais, sabe? E o cara que for o videomaker é bom. Normalmente ele sempre tem trabalho pra fazer e consegue fazer de qualquer lugar do mundo, só tendo o notebook dele, só tendo o material dele, é portátil e vai sair, vai por lugares, edita o vídeo e beleza. Sem estresse, sem chefe na cabeça, sem gente, ah, mano, não tem. Segunda, videomaker. Videomaker eu tenho um pouco de experiência, que como eu comecei, eu fazia tudo e tudo, então eu mesmo editava meus vídeos e eu sei o quanto o valor valioso é o videomaker. Depois desse daqui, eu vou mandar a última e que, na minha opinião, é uma das melhores, porque todo mundo tá fazendo isso, é ser influencer ou, basicamente, youtuber. Cara, youtuber é uma coisa muito, mas muito à frente de várias mídias sociais. Por quê? Porque eu gravo o vídeo, você tá vendo esse vídeo aqui, esse vídeo aqui vai ficar, tipo, perpétuo aqui no youtuber. E daqui a um ano, dois anos, esse vídeo vai tá aqui e ainda vai me gerar renda, você tem noção disso? Ainda vai me gerar renda. Por quê? Porque ele vai ficar aqui, vai pegar visualizações, pegando visualizações eu ganho em dólar e vai vir dinheiro para o meu bolso. Beleza? Rapaziada, o YouTube funciona como assim. Você vai conseguir gravar vídeos sobre um determinado nicho, você escolhe o nicho e grava vídeos, seja constante. E se adeque às estruturas do YouTube, que, cara, dá muito certo, mas dá certo, real. Você vai fazer o seguinte, gravar os vídeos, escolher o nicho, nicho de cabelo, nicho lifestyle, o que seja. E você vai gravar vídeo, vai gravar, vai gravar, vai gravar. Daqui a um tempo, seus vídeos vão começar a repercutir, vai dar bom, você vai começar a entender sobre métricas, sobre o que você pode melhorar, o que não pode melhorar. E com o tempo, você vai conseguir ganhar o dinheiro expressivamente com o YouTube. Cara, eu vou mostrar aqui para vocês quanto que, basicamente, eu ganhei nesses dois meses, três meses aqui. Não é algo significativamente muito. Por quê? Porque eu sou um YouTuber pequeno e eu só tenho 38 mil inscritos. Hoje, nesse dia, eu tenho 38 mil inscritos. Mas, se você souber monetizar de outras formas, você não só ganha também com o YouTube, mas você vai ganhar com propagandas, você vai ganhar com links que você bota, com divulgações que você bota. Imagina que eu ganhe mil reais, dois mil reais fixo com o YouTube, mais ou menos, porque eu ganhei em dólar. Mas, por fora, eu ganhei mais de 1.500, 2.500 só com publicações, com questão de postagens que eu colocar, que sejam aquelas postagens pagas, patrocinadas, que alguém viu o meu canal e falou, olha, eu quero essa publicação aqui. Coloca lá um anúncio para mim na minha loja. Fala, o anúncio é a X. Ele vai querer fazer porque é o meu nicho. Às vezes, vai ser coerente porque ele quer vender. Aí, eu vou jogar lá. E, com isso, eu faço dinheiro. Só que o YouTube é que nem vocês estão vendo aqui. Que dificuldade eu estou tendo para gravar vídeo. Eu só tenho um climpé aqui, uma roupa no corpo, nem microfone eu tenho, estou gravando no celular, sabe? Estou aqui tranquilão. Depois de ter feito tudo que eu disse que eu fiz para você no início do vídeo, de eu ter passado na piscina, de eu ter dado um olé na praia, de eu ter comido em um lugar bom, de eu ter relaxado. E agora, o que? Eu estou gravando um vídeo para você. Que dificuldade eu estou tendo para gravar o YouTube, tá ligado? Estou falando isso aqui para você, para você acordar. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que eu vou ver esse vídeo aqui são iniciantes de marketing digital, sabe? E eu estou dando, tipo, uma luz para você ao norte, para ver para onde você vai, beleza? Escolha uma dessas, foque, que vai dar bom, vai dar muito bom. Então, em resumo disso tudo, rapaziada, eu passei quatro formas para você ganhar dinheiro na internet, beleza? Eu estou com uma promoção aqui, cara, que vai ajudar você, para você que quer fazer um curso e ter um direcionamento. Como assim, Gê Black? Olha só. Eu vou estar disponibilizando o link aqui na descrição aqui e no comentário fixado sobre o curso com promoção para você aprender a ganhar, tá ligado, dinheiro na internet. E quem comprar esse curso, pegar essa mamata, na verdade, beber essa água limpa, que quem chega primeiro bebe água limpa, quem chega primeiro vai conseguir pegar essa promoção, eu vou oferecer um suporte para você. Ah, qual é o suporte? Você vai falar diretamente comigo. Eu vou te acompanhar, eu vou te pegar pela mão, vou falar, olha só, bora, beleza? Só que você vai ter que querer, tem que fazer por onde, sabe? Eu vou te, mais que te orientar, te dar uma mentoria, para que você consiga fazer tudo que é passado, tá ligado, no curso. E ter esses benefícios que nem eu falei para você, beleza? Então, família, pense bastante nisso. Todas as coisas que eu passei aqui, elas são reais. Eu vou deixar aqui links de cursos na descrição. Se você não quiser fazer o curso, cara, pesquisa no YouTube. Pesquisa no YouTube que você vai conseguir muito conteúdo gratuito, sabe? Mas pense nisso, que o marketing digital, a internet, te dá a possibilidade de você ter a liberdade, sabe? Você vai ter essa liberdade de fazer o que você quer, de querer estar onde você está, que muitas pessoas até hoje não conseguiram. Então, olhe para isso, de encarar isso de uma forma diferente, que você vai conseguir, sim, ter bons resultados e vai conseguir, sim, ter dinheiro e não ficar na pedaíba no fim do mês. Beleza, família? Fé nos processos. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos para cima, família. Fé nos processos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.